Música Meu filho, eu preciso falar com você Tem hora que não dá pra respirar isso daqui Parece que todo mundo combina de vir na mesma hora E aí a gente tem que se dividir em três pra conseguir dar conta do recado, entendeu? Por favor, amigo, você sabe onde estão os filmes do diretor Brian de Palma? Eu precisava fazer um trabalho pra faculdade Tô querendo dar um filme com criança chorando Tem criança chorando aí? Eu queria aquele filme daquela artista, daquela japonesa ou chinesa Eu não sei porque eu confundo os dois Vem cá, você tem aquela série de TV japonesa? Então, eu quero justamente o terceiro episódio da segunda temporada Eu quero vender o primeiro Será que meu troco, pelo amor de Dada, entendeu? Meu troco, porque senão vai chegar um filme novo aí Eu vou ter que trocar minha locação Chega! Eu sou um só, gente, na boa Eu preciso... Inclusive tá quase da minha hora Se a gente não se organizar aqui, não falar cada um de uma vez Que que é só hora? Não vai embora não, não vai embora sem antes me dizer Cadê os todos os filmes do Van Damme? É, se for a sacada, foda aqui Eu vou ficar aqui, eu cheguei primeiro aí Olha isso daqui, parece um zoológico, entendeu? Eu devia ter uma grade aqui me separando desses clientes aqui Porque eu pressionei, eu devia ter um chicote Devia ter um treinamento de circo com um chicote aqui Um chicote! Pra que que foi? Olha aqui, meu filho Você disse que eu tô devendo 10 reais A senhora não tá devendo 10 reais? Eu não estou devendo A senhora não tá devendo 10 reais? A senhora tá devendo, tá aqui no computador Você tá no computador Só que o cara tá devendo O computador não mente, não Eu não vou pagar Simplesmente isso Eu tenho mais de 60 anos E a lei me dá o direito de pagar a sua meia Tem sim, porque no cinema é assim Por que que é diferente? Olha, vou lá me pagar Eu também não vou pagar esse filme aqui não Porque esse filme que você me indicou é uma porcaria O que é diferente? O que é diferente? Pode ser hoje aqui, eu teu guardado Olha ali Agora ali Eu também acho que isso Pastor David Morre tem— Far, firem— Morre, meu tio Light of the war A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL